Já estamos de volta à Receita Federal, autuou, a Receita Federal, perdão, autuou, nos meses de março, abril e maio, mais de 5 mil empresas por irregularidades no imposto de renda, pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro líquido do ano-calendário de 2014. Aqui no estado de Sergipe, foram mais de 100 empresas que caíram na malha fina. Para trazer mais detalhes sobre este assunto, eu já chamo aqui a Samara Fagundi. Samara, bom dia, uma ótima quarta-feira de trabalho, é com você? Bom dia, Diego, bom dia para você que acompanha o Balanço Geral Manhã. Pois é, e a gente está aqui com o auditor da Receita Federal, o Ricardo Melo, que vai explicar direitinho para a gente o que é que acontece se essas empresas não se regularizarem. 111 empresas aqui no estado de Sergipe apresentam inconsistências na declaração do imposto de renda e também nessa declaração social. Por gentileza, explica para a gente, auditor, o que é que acontece com essas empresas? Agora, esse serviço é automatizado muito mais rápido para a cobrança desse imposto devido. Perfeito. Inicialmente, bom dia, Samara, bom dia, Anderson, bom dia, telespectadores da TV Atalaia. Essa operação faz parte da malha fiscal pessoa jurídica e vai se desenvolver agora nos meses de julho e agosto, no terceiro trimestre agora de 2019. Ela está voltada para as inconsistências das informações das próprias empresas. O que é que acontece concretamente? As empresas fazem a sua escrituração, escrituração contábil fiscal, e apuram o imposto de renda e uma contribuição social a pagar, por exemplo. Então, essa informação, uma vez que foi apurado o imposto, tem que ser declarada numa declaração chamada DCTF, que é a declaração em que o contribuinte confessa esse débito e vai dizer se pagou, como pagou, se parcelou, se compensou. E o que é que acontece? Qual é a inconsistência? Que aquilo que está na própria escrituração do contribuinte, a título de imposto de contribuição, não está na declaração. Então, isso é uma irregularidade auto-evidente. Então, a novidade dessa operação, e nós chamamos a atenção aqui, é que a partir desse ano, essa operação vai ser feita de forma automática. Então, ela vai ser feita dentro daquilo que a gente chama na Receita Federal de fiscalização de alta performance, a expedição de autos de infração eletrônicos, está baseado nessas irregularidades, como eu falei, auto-evidentes. E se o contribuinte não regularizar, ele vai estar sujeito ao pagamento do imposto e a correspondente multa de ofício. No Brasil, Diego, e para você que está acompanhando, são 14 mil empresas que estão apresentando essa inconsistência. Um valor aí que soma 1 bilhão e meio de reais. Aqui no estado de Sergipe, 111 empresas em torno de quanto em valor? 9 milhões de reais, essas 111 empresas. E aí, então, a Receita vai continuar? Essas cartas devem estar chegando nas casas? Quando, como, como elas devem proceder? Como, principalmente, a contabilidade da empresa deve proceder? Perfeito. Essa operação, ela se inicia inicialmente pela seleção dos contribuintes, a identificação da inconsistência, e a segunda etapa vai ser agora, em julho e agosto, com a emissão das cartas de autorregularização. Nessas cartas, vai estar consignada a inconsistência detectada e a orientação para o contribuinte resolver. Por exemplo, o contribuinte pode ter tido um erro na sua escrituração, pode não ter erro, o contribuinte teria realmente que informar esse imposto na DCTF. Então, a carta tem esse objetivo, esclarecer, indicar a inconsistência para que o contribuinte possa se regularizar. E qual é a importância disso, Samara? É porque o contribuinte, na fase da autorregularização, ele está com espontaneidade. Então, ele pode fazer essa regularização sem precisar pagar a multa de ofício. Então, ele vai estar obrigado a pagar a multa pelo atraso no pagamento do imposto e da contribuição. Agora, se ele não fizer essa autorregularização, ele vai receber o alto de infração, como nós falamos, eletrônico, vai ter uma abrangência bem maior, vai ser bem mais rápido e vai estar sujeito a uma multa de ofício de 75%. Então, vejam a diferença. Então, a ideia é dar um prazo suficientemente amplo para o contribuinte conhecer a sua inconsistência, fazer a regularização e não precisar pagar essa multa desnecessária. Agora, não havendo a regularização, a multa vai ser aplicada e ele ainda teria a condição de, em 30 dias, se ele pagar à vista, ter um desconto de 50%. Mas, ainda assim, 37,5% em relação a 20% é um valor bem maior. 20%, só para a gente deixar claro, seria o valor para quem já está recebendo essa carta, vai lá e paga o imposto devido. Mas, se não fizer dentro do prazo, qual é esse prazo? A ideia é que o contribuinte tenha 60 dias para regularizar a sua situação. Após esse prazo, vão ser expedidos os autos de infração e a multa aplicada vai ser a multa de 75%. 75%. Então, é bom ficar atento, não é? A gente saber todas essas empresas aqui no estado de Sergipe que precisam regularizar. Já foram identificadas, que foi, então, esse primeiro passo e agora emitir essas cartas. E esse processo, segundo o auditor aqui da Receita Federal, será muito mais rápido, porque será automatizado. Como era feito antes e como será feito agora? Antigamente, era aberta uma ação fiscal, com um número de horas, em torno de 20 horas, para se fazer essa apuração. Então, seria um trabalho muito mais demorado, porque envolveria, necessariamente, a presença física de um auditor para cada empresa. Agora não. Agora, para você ter uma ideia, a Samara são dois auditores cuidando de 20 mil casos no Brasil inteiro. Então, a extensão e a amplitude do programa realmente é muito grande. E nós alertamos aqui o contribuinte e orientamos no sentido de que essa automatização, a Receita pretende estender para outras situações. Por exemplo, essa operação em si, ela é destinada, voltada para as empresas optando pelo lucro presumido. Mas já está se preparando a ampliação para as empresas optando, que fazem a apuração pelo lucro real. Vai ser também estendido a outros tributos, o IPI, as contribuições, a COFINS e o PIS. Então, nós orientamos os contribuintes que façam as suas declarações e observem essas inconsistências, porque no futuro pode gerar multas de necessária. Então, além de fazer a observação da operação em si, a gente chama atenção para a extensão dessa automatização para outras situações. Muito obrigada, então, auditor aqui da Receita Federal, Ricardo Melo. Bom mesmo é estar em dia com a Receita Federal e não ter que pagar a multa. Viu, Diego? Com certeza, Samara. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Amanhã também há um entrevistado. Um ótimo dia para todos vocês.